Pessoal, meu nome é Júlia e hoje vamos conhecer a cidade de Alto Alegre. Então, essa aqui é a entrada para a cidade de Alto Alegre. E olha só como a entrada da cidade é linda! Tem palmeiras dos dois lados. Bom, gente, assim que entramos na cidade, já tem o prédio da Polícia Civil ali na esquina. Delegacia de Polícia, de Alto Alegre. E desse lado direito, tem a Câmara Municipal. Pessoal, e aqui em Alto Alegre, adivinham o que eu encontrei? É uma queijaria. É um espaço tão bonito. E aqui, olha, olha só o pé de acerola. Nossa, ainda está verde, mas estão lindas as acerolas. Olha só. Parece mini maçãs, mas é acerola, gente. Está carregado o pé. Então, vamos conhecer a queijaria. E olha só. A decoração em formato de poço. Que lindo, né? Foram feitos com pneus ali, olha. Bonitinho. E as flores, então? E olha. Achei-se a borboleta. Lindo mesmo, gente. Olha. Tem muitas borboletas aqui. E olha só a parede do prédio. Em formato de queijo. Queijaria Xavier, loja da fábrica. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Só que a menina pode filmar. Pode filmar. Pode. Tem um lugar, olha. Para você degustar, né? Tem café. Muito bonito, gente. Espaço lindo. Olha só que dentro. E aqui, olha. Olha só que coisas antigas. Perfeito de passar, máquina. Essa aqui era uma máquina para fazer maçã. Honrada no tiro, gente. Lampião. Tão, tão lindo, gente. Aqui, olha, uma decoração em formato de fogão. Que beleza, gente. Olha. Aqui tem um espaço, né? Olha só. E vamos ver a loja. A loja fica aqui dentro. Nossa, que lindo aqui, né? Pode filmar também? Olha só, gente. Cachaça, cabarete. E assim. Tem muitas coisas aqui. Olha só. Pasta artesanal. O verde e o amarelo. Tem muitos vinhos, né? E aqui, olha. Olha para quem gosta, né? Banana chips. Banana chips. Gente, é uma variedade. Hibisco, flor. Chá de melissa. Semente de abóbora. Mozes. Mozes. Castanha de barulho. E aqui tem os queijos. É tudo da queijaria Xavier, gente. Pessoal, e agora estamos aqui numa pracinha, onde tem a prefeitura municipal. São Paulo. Eu vou chegar mais perto. Alto Alegre é um município localizado no interior do estado de São Paulo. E fica a aproximadamente 65 quilômetros de Araçatuba. O município. O município tem aproximadamente 4 mil e 100 habitantes. Aqui, olha, tem um quartinho, né? Então, aqui é a prefeitura municipal. O município tem um quartinho. O município tem um quartinho. E esse é o cachorrinho. Opa, assustou. E aqui na praça tem os sanitários, né? E tem água também. E essa praça se chama Praça Manuel Gomes da Pena. Pessoal, estamos agora na praça da Igreja Matriz. Vou mostrar um pouco da praça e da igreja e vou contar um pouco da história de Alto Alegre. Em 1929, moradores do bairro do Paraguai cultivavam terras na região do atual bairro Esperancim e bairro da Cigarra, localizados no sul do município. E naquela época, os moradores transitavam em estradas precárias onde existiam muitas árvores do tipo faveiro. Em 1930, o comerciante José Caparrós Pérez resolvou instalar um estabelecimento comercial de secos e molhados para atender as pessoas que faziam aquele projeto. O proprietário das terras era o senhor Manuel Gomes da Pena, o qual doou parte das terras ao José Caparrós Pérez, o qual construiu o estabelecimento comercial. Mais comerciantes vieram a se instalar no local, construindo casas residenciais e comerciais. e o local passou a se chamar Faveiral, devido a grande quantidade de faveiros. Com o progresso chegando, o povoado de Faveiral foi levado a Distrito de Paz em 1934, com o nome de Alto Alegre. Esse nome surgiu em decorrência da hospitalidade do povo e a elevada altitude. Em 1953, tornou-se município. Pessoal, agora estamos aqui na Avenida Alcir Alves Leite. É a Avenida principal de comércio aqui de Alto Alegre. Então, aqui no lado esquerdo tem a Prefeitura, a pracinha e a Prefeitura. E essa é a Avenida. E vou mostrar para vocês um pouco do comércio local. Ali, na esquina, é o Banco do Brasil. Ali tem uma loja de roupas, né? Ali, olha, tem um restaurante Cantinho Mineiro. Aqui é a Padaria e Confeitaria. Um cheiro de pão, gente. Esquina do Pastel. Assistência técnica, celulares. Sorveteria. Bar e Lanchonete. Aqui na esquina tem o Mini Mercado. Ali, olha, tem o Correios. Ali adiante, olha, já é a saída da cidade, viu? Então, vamos andando mais um pouco aqui. Aqui, olha, tem mais uma farmácia. Maçaria. Tem um Mini Mercado. E a loja de roupas. Ali também, hoje, loja de roupas. Então, essa é a Avenida Doutora Ciralves Leite. Tem uma loja de roupas na esquina Ali, olha, espaço presentes Aqui é uma loja de brinquedos e de móveis, automóveis Ali é a Casa da Roça Olha só que interessante Aqui na Casa da Roça Tem as mudinhas, que é alface, né? De coentro ou salsinha, não sei bem direito Aqui parece cebolinha, né? Eu não tenho certeza E aqui, olha, é de couro manteiga Esse aqui, não sei se ele tem nada, mas sei lá Legal, né? E aqui é papelaria Ali tem uma loja de materiais para construção Então é isso, gente E aqui na cidade, que tem de passarinho cantando Você anda nas ruas e os passarinhos estão que cantam, gente Pessoal, e aqui é a rodoviária de Alto Alegre Vamos chegar mais pertinho, né? Aqui, olha, terminal rodoviário Tá tudo fechado, gente Eu não sei nem se tá funcionando Essa rodoviária Tá tudo fechado Olha, parece que tá me abandonada Não sei se tá funcionando não Esse rodoviário Tá tudo fechado, gente Tá tudo fechado, gente E aí E aí E aí E aí